Faz o que os bandidos gostam, ela é rainha do anal Faz o que os bandidos gostam, ela é rainha do anal Novinha de Niterói, novinha de São Gonçalo Com todo respeito novinha, com todo respeito tá Bata a buceta no pau, bata a buceta no pau Bata, 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 bata a buceta no pau O DJ tá muito louco e mandou Te avisar que ele vai te empurrar Porra, 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 porra Porra, 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 porra A vida fica de quatro novinha pra mim E começa a empinar Então fica de quatro novinha pra mim Que o G15 vai porra, 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 porra Faz o que os bandidos gostam, ela é rainha do anal Faz o que os bandidos gostam, ela é rainha do anal Novinha de Niterói, novinha de São Gonçalo Com todo o respeito, novinha, com todo o respeito, tá? Bata a buceta no pau Bata a buceta no pau Bata, 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 bata Bata a buceta no pau Bata a buceta no pau Bata, bata, bata Bata a buceta no pau Bata a buceta no pau Bata, 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 bata Bata a buceta no pau Bata a buceta no pau Bata a buceta no pau Bata, 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 bata a buceta no pau O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar A vida fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar Então fica de quatro novinha pra mim que o G15 vai empurrar, 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 empurrar Esse é o DJ Cadence, ó Canal Funk Sou eu, porra, é o trem Me pica